Hoje, em matemática, nós vamos falar sobre os números racionais e irracionais. Vamos começar com os racionais. Bem, os racionais são todos aqueles números que podem ser representados em uma fração. Exemplos, números inteiros. Por exemplo, 2, 3 e 4. Não, 10. Eu posso representar o 2 como o quê? 2 sobre 1. Posso representar 3 como 3 sobre 1 também. Eu posso representar o 3 como sendo 6 meios. E eu posso representar o 10 como sendo 10 sobre 1. Como sendo 1 milhão dividido 100 mil, que eu vou começar a cortar os zeros. E vai sobrar um zero. Vai ficar 10 sobre 1. É a mesma coisa. Tá, mas é uma Thaís. Os números racionais. Por exemplo, 3.75 é a mesma coisa que 375 sobre 100, ou 750 sobre 200, ou 3 e 3 quartos. Dá no mesmo. Mas tá, você só falou dos racionais. Mais, tem os racionais. Que são, por exemplo, pi que é 3.4...